Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Uma boa tarde para todos Boa tarde Sejam bem-vindos aqui na Casa da Mãe Hoje, terça-feira E queremos rezar por todas as intenções que você traz em seu coração As intenções deixadas no transcurso destes dias aqui no Santuário E queremos rezar de maneira particular Pelo aniversário de ordenação sacerdotal Padre Cosme Sérgio Silva Aniversário natalício Ajala Gabriele dos Santos Irmã Aníbal de Assis Irmão Aníbal de Assis Padre José de Vilas Boas E queremos rezar pelos falecidos Lourdes Neves Suterio Luzi Neves Suterio Queremos acolher as Romarias Minas Gerais Bom Desfacho A Romaria São José Rio Preto E a Romaria Devotos da Venerável Benigna Eles vêm de Belo Horizonte Queremos iniciar nossa celebração Ficando em pé Entoando o canto inicial Canto número 3 Em coro a Deus louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Criou o sol e a lua Eterno é seu amor Por nós fez maravilhas Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Mãe amor Eterno é seu amor O Senhor Confimador o Senhor por nós fez maravilhas louvemos o Senhor preside nossa celebração Padre Coutinho, missionário redentorista queremos acolher o Padre concelebrante que agora por gentileza se vai presentar Boa tarde sou o Padre Emanuel da Arquidiocese de Belo Horizonte estou com um grupo de devotos da Venerável Benigna alegria para nós estarmos aqui queremos acolher os ministros da Sagrada Comunhão leitores, a Juliana que nos ajuda com os cânticos e a todas as romarias aqui presentes com uma calorosa salva de palmas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo somos benditos porque nós estamos reunidos nesta tarde aqui na casa da Mãe de Deus para celebrarmos o centro da nossa vida cristã que é a Eucaristia mas antes nós vamos pedir a Deus perdão de todas as nossas faltas de todos os nossos pecados você que está aqui você também que está rezando conosco aí na sua casa através do aparecido ao vivo sempre confiantes na bondade no amor e na misericórdia de Deus vamos cantar pedindo perdão de todos os nossos pecados número 10 Senhor que vieste salvar os corações arrependidos peda Fifty os nossos pecados peda 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 c Ó Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade Senhor que intercedeis por nós Junto o Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade Cantemos juntos Piedade, piedade O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus de poder e misericórdia Que concedeis a vossos filhos e filhas o dão De vos servir como devem Fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus E convosco e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Por gentileza fiquemos sentados Liturgia da Palavra A Palavra de Deus é lâmpara para nossos passos Usamos com atenção Primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos Irmãos Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus Jesus Cristo existindo em condição divina Não fez do ser igual a Deus uma usurpação Mas ele esvaziou-se a si mesmo Assumindo a condição de escravo E tornando-se igual aos homens Encontrado com o aspecto humano Humilhou-se a si mesmo Fazendo-se obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o exaltou acima de tudo E lhe deu o nome que está acima de todo nome Assim Ao nome de Jesus Todo joelho se dobre no céu Na terra E debaixo da terra E toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor Palavra A glória de Deus Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Cumpro meus votos Ante aqueles que vos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se E aos que procuram o Senhor O louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Lembrem-se disso Os confins de toda a terra Para que voltem ao Senhor E se convertam E se prostrem Adorando diante dele Todos os povos E as famílias das nações Pois o Senhor É que pertence O Senhor Realiza Ele domina sobre todas as nações Somente a Ele Adorarão os poderosos Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Toda a minha descendência Há de serví-lo As futuras gerações Anunciará O poder e a justiça do Senhor Ao povo novo Que há de vir Ele dirá Eis a obra Que o Senhor realizou Ó Senhor Sois meu louvor Em meio a grande assembleia Aleluia 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 Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E descanso Eu vos darei Diz o Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós AMuu Aleluia Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas, na hora do banquete, mandou seus empregados dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto, mas todos, um a um, começaram a dar desculpas, o primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que aceites minhas desculpas, um outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço-te que aceites minhas desculpas, um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir, o empregado voltou e contou tudo ao patrão, então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, saia depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, o empregado disse, o empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda alugar, o patrão disse ao empregado, saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados, provará do meu banquete, palavra da salvação, glória a vós senhor, recebendo palavra de salvação com uma salva de palmas, sentados, sejam todos bem-vindos à casa da mãe de Deus, ao santuário nacional da mãe aparecida, é com muito amor, é com muito carinho que nós acolhemos a todos, todos que estão aqui na casa da mãe de Deus, e também acolhemos você que está aí na sua casa rezando conosco através do aparecido ao vivo, que bom, você em casa e nós aqui na casa da mãe, nós estamos formando essa grande assembleia do povo de Deus, acolhemos também o missionário redentorista Frater Bolívar, que nos ajuda a rezar e a celebrar, acolhemos ministros da palavra, ministros da Eucaristia, a Juliana que nos anima, a nossa Eucaristia, para que ela seja celebrada como a entrega total de vida, acolhemos muito especial o padre Emanuel, lá de Belo Horizonte, está aqui com a sua comunidade, são vocês que fazem parte da comunidade de Padre, não são? Isso, não é? E a senhora da ponta é a mãe dele, não é? Mãe do padre, a senhora, não é? Deus abençoe a todos, não é? E abençoe a senhora que eu tenho certeza que reza 24 horas pelo seu filho, não é? Mãe é para isso, não é? Mãe é para isso. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos sentados ao redor da mesa da palavra de Deus, e se sentamos ao redor da palavra de Deus, primeiro lugar, que nós queremos nos alimentar, quem senta à mesa é para se alimentar, quem senta à mesa é para ter diálogo, é para ter conversa, é para ter entendimento, é para ter compreensão. E é por isso que aqui na nossa Eucaristia, o primeiro momento é a mesa da palavra. Se é a mesa da palavra, é a mesa da palavra de Deus, e é a palavra de Deus para nós aqui e agora. Ah padre, é lá no Antigo Testamento, não, é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, é para nós aqui e agora. Primeira leitura que nós ouvimos, foi um trecho da carta de Paulo aos filipenses. E olhe bem, a força que tem esta palavra de Paulo para a comunidade dos filipenses. Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder do mundo, todo o poder do mundo, esvaziou-se totalmente do poder, para se tornar servo, para servir. Jesus não se apegou ao poder divino, não, mas Jesus se transformou na nossa realidade, humano, humano como nós. E passou pelas provações e mais provações, como diz a palavra de Deus, só uma que Ele não assumiu, que foi o pecado, a única, foi o pecado. Mas, enfim, Ele assumiu a nossa humanidade, passou pelos todos os desafios, sofrimentos, sofreu toda a humilhação da humanidade, para quê? Olhe bem, para ser obediente ao Pai, e foi obediente ao Pai, até a morte, a morte de cruz. Se Deus, faz a experiência da doação, da entrega, e tudo isso Ele faz para quê? Para gerar vida. Jesus vem para gerar e dar vida para todos. E esta vida que Jesus oferece, é a vida que Ele traz do Pai, para ser presença do amor, e principalmente, para ser presença da libertação no meio de nós. Então, esta carta de Paulo, os filipenses, vem mostrar a cada um de nós, você que está aqui hoje no santuário, você que está em casa, vem mostrar a grandeza, já parou para pensar a grandeza, quem, quem em você é? Você faz parte da divindade, porque o próprio Jesus veio para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, participantes deste amor de Deus. É isso que a carta aos filipenses vem mostrar, a grandeza de que é cada pessoa humana, que é cada um de nós. Porque hoje, nós somos participantes de duas naturezas, olha, duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, porque somos filhos e filhas de Deus. E se somos filhos e filhas de Deus, aí Paulo fala, nós devemos agir e assumir e ter uma vida a exemplo da vida de Jesus. E aí, esta palavra, traz o primeiro questionamento para cada um de nós. Como nós estamos vivendo hoje? Será que a nossa vida, ela é, vejam bem. Será que a nossa vida, ela é transparência de Jesus Cristo para os outros? A começar aí dentro da sua casa. Aí na sua comunidade. Aí onde você mora. A maneira como você vive, e você assume, o mais importante, você assume a sua vida. Será que as pessoas conseguem ver e perceber a presença de Jesus Cristo dentro da sua vida? Conseguem ver? É que o apóstolo Paulo vem mostrar para nós hoje. Esvaziou-se totalmente para assumir a nossa realidade. Para que a nossa realidade, para que a nossa realidade, enriquecida agora, com a ação divina, passamos também a ser filhos e filhos de Deus, participantes da sua divindade. É que a palavra traz para nós. Mas agora Jesus continua falando. Eu vim, doei, entreguei, assumi a morte e a morte de cruz, por amor a cada um de vocês. Para que vocês possam entender e compreender. De que ser filho e filha de Deus, nos leva a assumir atitudes concretas de Deus em nossa vida. E aí Jesus contou uma parábola. Parábola é uma história. E para eles, lá no antigo, depois do novo teus ensinamento, a palavra era uma novela. Mais uma novela que trazia uma mensagem profunda. E era contado em forma de parábola ou novela, porque assim todos entendiam e compreendiam. Vocês veem quando tem as novelas aí? A pessoa não perde um capítulo, né? Porque ela está entendendo, está compreendendo. Está assistindo. E então era assim lá no antigo testamento, depois do novo. Histórias, parábolas, mas com mensagens de conteúdo moral. Olha bem. Veja as parábolas da Escritura. Elas têm um conteúdo moral. Aí eu acho interessante, quando a gente vê as novelas de hoje, né? Elas também têm um conteúdo. Compara o conteúdo das novelas bíblicas e o conteúdo das novelas do mundo. Veja o conteúdo. E aí Jesus contou a parábola e a história de um homem muito rico. Quis fazer um banquete. Olha a atenção primeira do homem. Queria chamar um banquete para chamar os amigos, para chamar os parentes, para chamar os mais próximos. E quem são esses, os parentes? Quem são os mais próximos? E quem são os amigos? Somos nós. Cada um de nós. Somos nós. que estamos nessa intimidade maior com Deus. Então ele nos chamou primeiro. E continua chamando até hoje. Ele continua chamando. E ao chamar então, vocês viram, né? Os três primeiros que ele chamou, cada um deu uma desculpa. Eu não posso ir. E ainda como eu terminava com a ousadia, né? Espero que me desculpes. Aí a gente olha e a gente fala, né? Pensa. Por quê? Se era um banquete tão especial, se eram todos convidados especiais, por que não foram? O convite hoje é feito da mesma maneira com cada um de nós. E para participarmos, é desse banquete aqui, a Eucaristia. E quantas vezes que a nossa reação é igualzinha, igualzinha daqueles três. Você já viu quando chega o domingo, ou o sábado, o dia do Senhor, de celebrar o grande banquete, quantas desculpas você coloca para não ir? Quantas desculpas você que fala que não pode? Me desculpe. E sempre fala, espero que o Senhor entenda. Até quando que o Senhor vai te entender? Até quando? E até quando? Ele vai continuar insistindo e nos chamar para o grande banquete da vida? E até quando nós vamos ficar aí arrumando desculpas e mais desculpas? Depois, ele falou assim, vai e chama a todos. E foram. Encheram a casa. E foi aquela alegria. A alegria daqueles que não receberam o convite especial, como nós recebemos, receberam apenas um, ou o que é ir? E ele foi. Não foi ninguém levar uma mensagem especial. O Senhor está convidando você para um grande banquete. Não foi, não. E ele, todo final de semana, ele vem ao nosso encontro. Todo final de semana, ele vem ao nosso encontro para essa realidade, né? venha participar do banquete da grande festa do Senhor. E aí nós colocamos desculpas e mais desculpas. Por que que colocamos desculpas? Porque o nosso banquete, ele está envolvido com as coisas do mundo, como daqueles lá que casou, que foi ver os gados que comprou, né? Como aqueles lá, né? E às vezes nós não podemos ir, por quê? Nós temos que cuidar das coisas nossas. para isso nós temos tempo. Para isso nós realizamos um banquete. Mas não temos tempo para o banquete e as coisas de Deus. Não temos. É a palavra. A palavra de Deus, ela mexe. Ela questiona. Ela vem ao nosso encontro é para provocar, viu? Pense bem. A palavra de Deus vem para provocar, para ver se estamos sendo ou não estamos sendo filhos dignos de Deus. Se somos ou não somos merecedores da salvação e da libertação de Jesus Cristo. Se somos ou não somos dignos de ser chamados filhos e filhos de Deus. Ou estamos aí podemos ser impregnados aos banquetes materiais. isso tudo passa, meu irmão. Você não vai ter banquete material todos os dias. Uma hora acaba. E aí você vai querer entrar no grande banquete. Cadê o senhor que me convidou? Cadê o senhor que me convidou? Aí pode ser que seja tarde. Então Deus está te convidando para o grande banquete da vida que é a Eucaristia. Participe. vai lá sentar a mesa do senhor vai lá se alimentar da palavra do senhor vai lá ter diálogo com os seus irmãos vai ter uma participação ativa e consciente na sua comunidade vai se alegrar como Jesus quis de servir e de ser presença nova lá na sua igreja na sua comunidade. E mais uma vez a palavra de Deus vem e nos questiona estamos atentos? Estamos realmente atentos? Cada um de nós podemos responder que nós estamos participando realmente do banquete que hoje nós não necessitamos mais de convite que a própria vida experiência de vida da nossa história já nos leva sempre ao grande banquete do senhor. Então meus irmãos minhas irmãs reunidos hoje nesta tarde aqui na casa da mãe de Deus que é a casa da palavra casa da palavra porque Maria gerou Jesus palavra o verbo encarnado de Deus no meio de nós vamos pedir hoje maneira especial a nossa senhora que ela nos ajude a termos gosto a termos necessidade de vivermos sempre na procura do banquete do senhor que nós Maria nos ensina que não precisamos ser convidados nós somos os eternos escolhidos que Maria abençoe ajude e oriente a cada um de nós de você que tem a felicidade nesta tarde está aqui no santuário ou você que está rezando aí na sua casa vamos pedir essa graça Maria nos ajude a procurar sempre o banquete do seu filho Jesus Cristo amém vamos ficar agora todos de pé nós vamos fazer as nossas preces nós vamos fazer os nossos pedidos sempre na grande certeza de que Deus ele acolhe e com amor Deus acolhe todas as nossas necessidades é só participarmos do banquete do senhor na certeza do amor do senhor nosso Deus por nós elevemos a ele as nossas súplicas pois irá nos socorrer em nossas necessidades e após cada pedido vamos rezar todos assim fazeis-nos senhor obedientes ao vosso amor todos fazeis-nos senhor obedientes ao vosso amor seguir seguir o Cristo com radicalidade fazeis-nos compreender vossos designos para conosco em cada dia de nossa vida fazeis-nos senhor obedientes ao vosso amor participar da mesa do reino e partilhar da vida despertai-nos para a partilha da vida dos dons e fazeis-nos promotores da justiça de vosso reino fazeis-nos senhor obedientes ao vosso amor escutar vosso chamado e pertencer ao reino inspirar em nossa consciência na vivência dos valores insubstituíveis de vosso reino e fazeis-nos atentos ao vosso convite de amor fazeis-nos senhor obedientes ao vosso amor tudo isso nós pedimos ó pai por jesus cristo vosso filho na unidade do espírito santo amém ofertório com o pão e o vinho ofertamos ao senhor nossa vida e nossa missão muito obrigado a todas as pessoas que fazem sua doação cuidando do santuário cuidando das obras sociais que tem enquanto ofertamos acompanhamos com o canto canto número 20 quem se propõe cultivar o chão preparar o pão e assim repartir pode contar com a mão de Deus que sustenta os seus e sabe cumprir grande é o senhor todo o universo a terra ao sol nos deu nos esperava quando amanheceu só nos pediu o amor o santo é o senhor vem oferece mesmo o filho o seu pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja seja este sacrifício para vós senhor uma oferenda e para nós uma fonte generosa da vossa santa misericórdia por Cristo nosso senhor amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus demos graças ao senhor nosso Deus nosso dever e nossa salvação na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo ou lugar senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso vós sois o único Deus vivo e verdadeiro os céus e as terras estão repletos da vossa presença mas é sobretudo na pessoa humana criada a vossa imagem que deixastes o sinal da vossa glória vós a chamais a colaborar pelo trabalho de cada um a cada dia na obra da criação e lhes dais o vosso espírito para que seja artífice da justiça e da paz em Cristo o homem novo por isso os louvamos com os anjos todos os santos cantando alma salvos santos 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 senhor deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do senhor osana osana das alturas na verdade ó pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois esses dons derramando sobre eles o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso senhor jesus cristo enviai o vosso espírito santo estando para ser entregue abraçando livremente a paixão jesus tomou o pão pronunciou a benção de ação de graça partiu e odeou a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim mistério mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde senhor jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós oferecemos ó pai pão da vida e o cálice da salvação vos agradecemos que nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó senhor a nossa oferta suplicante vos pedimos que participando do corpo e sangue de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo o espírito nos una num só corpo lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com em comunhão com o papa francisco nosso bispo orlando os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos toda a família redentorista e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos que adomeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz concedei-lhes ao Senhor a luz eterna enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus Senhora Aparecida com São José seu castigo meu esposo os santos apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de louvarmos e glorificarmos com Jesus Cristo vosso filho estendendo as mãos para o altar agradecendo ao Pai ali está o amor está a libertação aqui está Jesus Cristo por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos Amém 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 Rezemos com muito amor e confiança a oração Ele, o próprio Jesus Foi quem nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protege todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo Vosso reino, o poder e a glória aparecem Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos aportes Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes Somos nós convidados para a ceia do Senhor Eis aqui Presente Jesus Cristo O Cordeiro de Deus Só Ele é que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem fez em minha morada Mas dizia uma palavra e sei Corpo e sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Por gentileza Comungue a frente do ministro E enquanto recebemos a Jesus Acompanhamos com o canto Canto número 26 Por esta paz que a juventude tanto quer Eu rendo graças ao meu Pai Que se compraz E assim me pede para abrir meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue que vos dou O pão da vida O pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Sustentai os que se doam por um mundo e mão Pelos que firmam na justiça Pelos que firmam na justiça Que assim me pede Que assim me pede para abrir meu coração Toma e comei Toma e comei Toma e bebei Toma e bebei Meu corpo e sangue que vos dou O pão da vida O pão da vida O pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam por um mundo e mão Pelos que choram Mas não perdem sua fé Pelos humildes que praticam o perdão Eu rendo graças ao meu Pai Que vem E assim me pede para abrir meu coração Toma e comei Toma e bebei Meu corpo e sangue que vos dou O pão da vida O pão da vida sou eu mesmo em refeição Pai de bondade Deus do amor E do universo Sustentai Os que se doam por um mundo e mão Graças e louvores se dão a todo momento Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Oremos Oremos Cresça em nós Senhor A ação da vossa graça Para que refeitos pelos vossos sacramentos Sejamos preparados para alcançar o que prometem Por Cristo nosso Senhor Por Cristo nosso Senhor Amém Nós agora vamos a renovar a nossa consagração Olhando para a imagem de Nossa Senhora Estendendo a sua mão Coloque seu agradecimento Sua prece Sua intenção Gostaria de chamar a Mãe do Padre Pela nossa consagração Ó Maria Santíssima Amém Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu Amém É embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheios do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Se ame para Nossa Senhora Todos, que beleza Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Pode esperar aqui, pode esperar Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pura intercessão De Nossa Senhora da Conceição Aparecida A Rainha A Padroeira A Mãe do Perpétuo Socorro A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Vamos em paz Senhor da paz Sempre nos acompanhe Graças a Deus Nós queremos manifestar agora Nossa alegria Com nossas palmas Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Após o cántico final A bênção com a uaventa Piedosa Virgem Senhor Maria Para te pedir e suplicar Infeliz quem não te conhece